Música Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Música Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Música Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Música 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 todos os dias, rezem a hora da paz 96 durante dois dias seguidos a todos eu abençoo com amor agora de Lourdes de Fátima e de Jacareí e de Jacareí e de Jacareí Oh coração imaculado de Maria repleto de bondade mostrai-nos o vosso amor A chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens, nós vos amamos ilimitadamente, imprimi em nossos corações o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente, ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós, quando caímos em pecado, vós sabeis que todos os homens pecam, Concedei que por meio do vosso imaculado e materno coração, sejamos curados de toda doença espiritual, fazei que possamos sempre contemplar a bondade do vosso materno coração, e nos convertamos por meio da chama do vosso coração, assim seja, amém. 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 Muito bem.